Dizem que Deus dá a capacidade da mulher a engravidar, pois são elas as únicas que suportariam a dor do parto. Semana passada estivemos em Las Vegas para testar a lei do abate. Eu confesso que eu praticamente caguei na calça. Socorro! Caralho! Que que é isso, velho? Já? Atenção, Maíra, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá com cagaço? Não, tá tranquilo, ó, tem um avião aí na frente, gente, pelo amor de Deus. Do you want, do you want to come on, tell your mom? Tocorro! Puxa mais estrela, Dona El, reina, Dona El, ar, barucham, que é bom, maluco, Dona El Baez. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cara. Eu não sabia que era essa p***, velho. Como que a Maíra não ficou com medo naquela situação? Puxa mais estrela, olha no lado esquerdo. Hoje vamos tirar uma dúvida. Quem é mais arregão, o homem ou a mulher? Faremos então um belo teste com ele, que é muito macho, Filipão. Bá, cara, como é que tá? Ele zoou pra caramba semana passada e eu confesso que eu fui belo de um arregão. Sir, please, please, please. Please, please. Não, não, não. Ok, é isso, sim, sim. Não se sente bem. Ok, ok, agora la bolsa, la bolsa. Barulho de peidar na tanga. Como você está se sentindo para esta prova? Preparado. Gosto de aviação. Nunca fiz acrobacia, mas tô otimista. Acho que vai dar certo, vai ser legal. Passar um pouco de medo, fagulheiro e tal, mas vambora. Representando a ala feminina, Babimu. Você tá morrendo. Você tá com dor de barriga? Você tem medo de avião? Muito. Já pegou alguma turbulência alguma vez? Já. Qual foi a sua reação? Imagina hoje a situação de Babimu. Não, não, não. O que você quer falar antes de iniciarmos essa prova? Que eu não queria morrer. Dá o seu grito de guerra para iniciarmos a prova. Eu sei da escavadeira. Você quer da escavadeira e roubar a ideia do bolinho que também não funciona muito. Eu acho que muito sal. Muito sal. Então, muito sal para iniciar esta grande prova. Você será o piloto do nosso querido Filipão. Você será o piloto da Babi Muniz. Eu queria que você contasse para a gente qual que é a primeira dificuldade que a Babi vai ter lá em cima. O que acontece quando a gente acelera para 3, 4 Gs, o sangue da cabeça começa a descer para partes baixas do corpo. O que é isso, G? Gravidade, cara. Gravidade é o ar, né? É o ar, é. É o ar. Vamos iniciar esta bela prova. É o teste para saber quem é mais corajoso, o homem ou a mulher. Começou a enjoar, querer passar mal, velho? Já fala que a gente para. Tá, mas isso aí só com o bunda mole do Daniel. É muito importante o saquinho, que na semana passada deu uma bela gorfada. Qual foi o seu café da manhã, Filipão? Sandia. Você curte uma sandia? Bolo de cenoura com chocolate. Uma ovo itália. O que você comeu de café da manhã? Salsicha, pão, ovo, pão de queijo, chocolate, morango. Abacaxi e mamão. Chega de enrolação, boa sorte a todos e vamos iniciar. São três aviões. Um vai pegar as imagens, você vai no avião azul, Babi, e o carioca no avião vermelho. Não vou vomitar igual a você. Tá bom, vamos ver. Ai, eu não quero ir. Eu não quero ir. Tá confortável pra você, hein? Ai, não. Ah, um. Se por acaso ficar muito apertado... Não, não pode. Só apertado. O certo é você ficar bem junto aí, porque a hora que eu vi uma vira de doce, você vai se colar do doce. Eu não vira! Se virar, se virar, né? Mas não vai virar. Mentira! Pra que fazer isso? Aí, Nicô. Aí, filhão. É nóis, hein? Você vai assistir essa parada, você vai curtir, Nicão. Ai, eu não quero mais, não. Os mamães assassinos vão morrer. Não, não fala isso. Pelo amor de Deus. Pense em coisa positiva. Vai dar tudo certo, Babi. Boa sorte, tá? Carioca, fechando a canopi. Vou fechar a canopi, tá, Gabi? Olha o desespero da Babi dentro. Olha o que ela tá gritando antes de decolar. Filipão muito concentrado é agora. Não tem mais como afinar. Quem será que é mais corajoso? O nosso machão filipão, o Babi Muniz, a partir de agora, que é isso? Ai, meu Deus do céu. Até estourou um negócio. Filho, vai esse barulho aqui, irmão. Ó, filha. Cara, não chama, gente. Tô meio borrado aqui. Calma, tá muito aberto. Tá muito próximo do outro. Tá muito junto. Para, Babi. Menos. Ó, tá próximo. Foi? Tá junto. Não vai bater, não. Não vai bater, não. Essa menina é maluca. Preparando pra partir. Não, não, não. Vai ser divertido, hein, comandante? Caramba. Nossa, velho. Ó, a Babi já colocou a mão em cima. Meu Deus do céu. Ela já tá desesperada aqui no solo. Vou te falar que olhando de fora dá mais cagaço ainda. Olha, gente, só fazer essa ch**, mesmo. O programa não bate bem, velho. Não, 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 não. Não vai bater. Bom, você tem a mão em nada agora? É,, tá decolagem toda, deixa bem livre pra... Tchau, Babi. Primeiro avião agora, nosso coordenador de pista. Quem está subindo agora? O colega nosso que vai fotografar e filmá-la. Agora é o Denis que vai decolar com a Babi. Está pronto aí, Babi. O avião está pronto. Estou de ordem. Olha a Babi decolando. Olha que espetacular! Olha que sensacional! Vamos, nós? Vamos embora! Filipão Marvelúcio! Olha a puxada na vertical! Demorou! Muito demais, maluco! É muito bom! É do c****** isso daqui, né? Valoso, velho! O que legal é o visual, né? Babi, olha pra direita, Babi. Ela não sabe. Fica tranquilo. Vamos dar um pouquinho de lado agora. Vamos! Já soltou a fumaça. Olha que legal, cara. Bem aqui em cima. Olha onde os caras estão. Como é que será que está a carinha da Babi Muniz? Corta agora para a Babi Muniz, que eu tenho certeza que ela não está com medo. Fala pra Babi apertar o PTT e falar com o pessoal aqui em solo. Ela não sabe o que é PTT. Enquanto ela tenta acionar o PTT... Opa! Escuta, Babi, só um minuto. Oi? Babi, como é que está o voo? Está tranquilo? Não! Eu não estou sozinha. Eu quero mais! Eu quero mais! Eu quero mais! Eu quero mais! Boa sorte! Vai começar a partir de agora as manobras. Eu vou sair em um, dois, três, já! Tudo bem, hein, véi? Tranquilo? Meu, dois, três, já! Tem sinuca aqui mesmo? Não, não tem. Fazer um churrasco enquanto os caras estão aqui. Enquanto esse churrasco, pôs, 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 pôs... E foi sua cora. Preciso que vamos lá. É isso aí em um churrasco, pôs, 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 pôs. Coisa ali em um churrasco, pôs, 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 pôs e pôs, pôs. So set fire to your heart, to your soul, to your soul. Tá tudo bem, carioca? Tô. Tensão, velho. Pô, tô vendo, pô. Pensei que ia passar mal pra cara. É que você não começou a fazer os bagunhos nem a força. Tô bem, pai. Olha o que tá acontecendo agora. Meu Deus do céu. Que que é isso? Você é louco. Você é louco. Meu cérebro tá sem ar. O cérebro tá sem. Isso, menina, louco. Aí, aí eu não se verei. Olha o filipão. Subiu, subiu. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Espetacular. Espetacular. Aí, aí, aí. Tchau, tchau! Fabinho, tá tudo bem com você? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal 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 Luiz Felipe Scolari Parabéns nosso piloto Como é que tá a carica? Vai dar uma gorfada Eu adorei, mas tem uma p*** em jogo Não dá pra fazer isso não, cara Não dá pra fazer Não dá pra caramba Ai, eu preciso ficar um minuto ainda, é quieta Calma, relaxa Deita mesmo Tinha uma hora que empurrava a cabeça da gente pra baixo Graças a Deus E vem aqui e vem aqui ver o mundo de cabeça pra baixo E vem aqui ver o mundo de cabeça pra baixo Falou? E que esse é o nervoso E tem um mundo a mole também Eduardo Sterbe Tem um monte de mundo a mole pra mim É com você, Emílio Surita Quem será o próximo que vai participar desse nosso belo quadro?